A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos lagos. Nessa imagem, dá pra ver a joia usada pelo rapper. Tem cordão com uma frase em vida clara. Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas. Equipes foram até a casa onde apreendiam uma espingarda calibre 12, camuflada e munição. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimentos. Só mais uma luz, só mais uma dose, só mais uma fora. Antes de eu ir embora, caminhada longa. Marta aí na pista, desde muito tempo. Sou belo da lua. Lembrando de vários irmãos que se foram. Mas essa vida é um sopro. Inteligência letal como fogo, separa os homens do garoto. Quer que eu te faça sorrir, conta no mentir. O que eu te faça chorar, dizer na verdade. Acabar de tudo pelo bem da minha família. Graças a Deus, todo dia é a melhor fase. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. Ao meu redor, eles ainda esperam minha falha. Vem na cor das notas Vem na cor das notas Meus inimigos querem ver meu fim Vai ser muito mais fácil eles cair Nunca vou me esquecer da onde eu vim Onde o menor não pode desistir Do mais eu trago pra me distrair De tudo que tenta me destruir Sempre sumar, nunca subtrair Na vida nós é o eterno aprendiz Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Sem Natura Sem sofrimento, sem sentimento Obrigado.